A Associação Comercial e Empresarial de Paraguaçu Paulista realizou na última semana a entrega dos prêmios aos contemplados no segundo sorteio da promoção de Natal Somais Paraguaçu. O sorteio foi realizado no dia 30 de dezembro, contemplando 14 consumidores com um prêmio total de R$ 10 mil. A entrega dos prêmios foi realizada pela equipe da ASSE nas empresas paraguaçuenses participantes da promoção e que tiveram seus clientes sorteados. A empresa Chique Calçados entregou um vale-compras de R$ 500 para a Vanessa Cristina Alves Botelho. A empresa LDV Diesel e Vuca Frio entregou R$ 500 em vale-compras para a cliente Maria José da Silva. O supermercado Tabarato 2 entregou um vale-compras de R$ 500 para José Antônio Dias Pereira. A Ótica Jovem entregou um vale-compras de R$ 500 para José Carlos Ferreira. A Ótica Exata entregou um vale-compras de R$ 500 para o Wellington Fernando Fraga. A empresa Calciveste Megaloja entregou um vale-compras de R$ 500 para a Inedina Alves Leite. O Quitandão Camargo entregou um vale-compras de R$ 500 para a cliente Liana Camila Alves da Silva. A Farmatuca entregou um vale-compras de R$ 500 para a Fabiana Camila dos Santos. A Alternativa Modas entregou um vale-compras de R$ 500 para o Bruno César Pereira Pinto. A Ótica Exata entregou um vale-compras de R$ 500 para a Ana Cristina Rodrigues de Souza. O Doidão Confecções entregou um vale-compras de R$ 1.000 para a Elisângela Zacarias Ribeiro. O Bazar Modelo entregou um vale-compras de R$ 1.000 para a Magali Pangoni Soares. A empresa De Noite Gabi entregou um vale-compras de R$ 1.000 para a Valdete Martins de Lima Godinho. E o supermercado Compre Center entregou um vale-compras de R$ 2.000 para a Kátia Aparecida Venâncio. R$ 1.000 para a Valdete Martins de Lima Godinho.